Olá pessoal, Claudio Montagem com vocês, trazendo uma dica legal aqui. Bom, aqui pessoal, estão vendo, né? Uma bucha aqui, ó, colocada no furo. E às vezes em sua casa aí você coloca uma bucha e às vezes precisa tirar essa bucha fora. E tem um jeito bem legal para você tirar, né? Algumas pessoas usam jeito errado para tirar ela, com ponta de faca, com chave. Mas tem um jeito bem legal para tirar essa bucha aí. Fácil, pessoal, sem dor de cabeça. Vou mostrar para vocês aqui um jeito facinho. Bom, é isso aí pessoal, vamos na prática, né? Estou aqui na casa do cliente, ele tinha um painel nessa parede. Vou instalar um outro painel e vamos retirar essas buchas aqui, ó, que estavam colocadas. Vou pegar um parafuso, vamos enrosquear na bucha, né? Não muito pessoal, essa quantidade aqui está boa, né? Você viu que o parafuso já segurou a bucha, você já pode puxar, está vendo? Como sai tranquilamente. Próximo passo aqui, ó, a mesma coisa, vou pegar o parafuso, enrosquear na bucha, né? Uma certa quantidade aqui, ó, não precisa ser muito para poder não travar a bucha lá dentro, né? Nessa quantidade aqui já está bom. Olha aí, ó, como você consegue tirar a bucha tranquilamente. Pode ser bucha 10, bucha 8, bucha 7, né? Isso não interfere. Olha aí, é só você enrosquear um pouco daquela puxadinha básica e a bucha vai sair sem dificuldade. Olha aí pessoal, já estou dentro do local, ó, mesmo procedimento, ó, já enrosquei aqui o parafuso na bucha. Vamos pegar agora o martelo, ó, já puxei e a bucha já saiu, está vendo? Bem simples para você tirar ela. Bom, é isso aí pessoal, vocês viram que é bem fácil, né? Você está retirando uma bucha quando ela está na parede, é só você usar um parafuso e um martelo, você vai conseguir tirar ela facilmente, sem dificuldade. Essa é só mais uma dica aí do Claudio Montagem. Eu peço a vocês aí que possam estar colaborando comigo, se inscrevendo aí no meu canal, pessoal, se inscreva aí, dá essa força para mim. Tenho muita dica legal para trazer para vocês, tá bom? Sempre vou estar atualizando aí o canal, trazendo vídeos novos. Então se inscreva aí, né, assine o sininho lá para estar recebendo a notificação, tá certo? E até o próximo vídeo.